E aí, bem-vindo ao Minecraft Snapshot Nuggets, pra quando não faz sentido eu botar aquelas transições bonitinhas. Hoje a Snapshot 21W17A só tem poucas coisas. Agora você consegue colocar a plataforma pequena, além de em argilas, você também consegue colocar em musgo. Eles também mudaram os drops do cobre, agora eles deveriam dropar 1.5 vezes mais. Antes eu dropava sem fortuna 1 cobre por minério, agora é pra dropar entre 2 e 3, vamos ver. Aqui tinha 10, do dropou 28, ou seja, 2.8. E com a fortuna, deu 1 pack 7, que é considerado muito a mais. Eu não sei quanto a mais, mas é muito a mais. Ou seja, usem fortuna pra pegar seu cobrezinho bruto, meus gamers. Eles também mudaram a crafting novamente do bloco de cobre. Antes era 2x2, agora voltou a ser 3x3. Eu não sei exatamente o que eu acho sobre essa mudança, porque agora você consegue mais bloco minerando, né? Mas você usa mais cobre pra craftar um bloco de cobre. Eu acho que tá mais difícil craftar um bloco de cobre nessa Snapshot do que na última, mas eu não tenho certeza. Essa semana eles mudaram também a textura do ferro, do ouro e do cobre bruto. Deixa aí na tela, editor. Essa semana adicionaram mais um tipo de caverna macarrão. No caso é a caverna espagueti, que seria essas caverninhas super pequenininhas e super difícil de atravessar elas. De tão magricelinhas que elas são. Eu acho que essa daqui é uma também. E é diferente das cavernas espaguetes, que são essas um pouquinho mais grossas. E você tem uma capacidade mais decente de conseguir se locomover dentro dela. Por último, nessa semana, esses espaguetezinhos de minério mudaram. Agora eles estão um pouco mais raros, um pouquinho menores. E entre tufo e minério, tem bem mais tufo agora. Mas, mesmo assim, ainda aparece uma quantidade absurda de ferro nessas paradas aqui. É incrível como toda semana eles nunca esquecem de deixar aquele famoso subscribo. Espero que vocês tenham gostado dessa snapshot. Vejo vocês na próxima semana e... Falau! 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 Legenda por Sônia Ruberti